Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostube. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como alterar a cor do botão de adicionar o carrinho na sua loja da Shopify. Mas antes, já dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é acessar a nossa conta da Shopify. Então, estamos aqui no shopify.com, nós iremos do lado da direita e clicar no botão superior fazer logo. Então, basta clicar e acessar com seu e-mail e senha. Então, será aberto o painel da nossa loja Shopify. E o que nós iremos fazer aqui é vir no lado esquerdo no menu lateral, até mais ou menos no meio. Vai ter a opção de canais de venda e opção loja virtual. Então, nós vamos clicar nesse botão. Será, então, aberto a página de temas e aqui ele vai mostrar o tema que você tem na sua loja. No meu caso aqui é o tema down. E o que nós vamos fazer é vir no lado da direita. Vai ter dois botões. Um grande escrito personalizar. E no lado dele vai ter um botão com ícone de três pontinhos. Nós vamos clicar em cima dele. Ao clicar vai abrir um menu. E nesse menu nós vamos abaixo na opção editar código. Então, basta clicar. Será, então, aberto a página de arquivos do nosso tema. Então, aqui no lado da esquerda tem todos os arquivos que fazem parte do nosso tema. E o que nós iremos fazer é vir acima na barra pesquisar arquivos. E aqui nós vamos editar a palavra base. E onde está a palavra base, um pouco abaixo irá aparecer base.css. Então, você irá clicar para abrir esse arquivo. E ao clicar, então, vai ser aberto o editor desse código .css. E aqui é onde fica todos os códigos da aparência da sua loja aqui na Shopify. E o que você irá fazer é ir até o final. Então, basta descer o arquivo com o scroll do mouse. Ou vir aqui na direita, na lateral e arrastar até o final. Então, basta ir até o final. Após vir na última linha, ele vai ter uma linha em branco. E o que você vai fazer é dar um enter para pular mais uma linha e deixar um espaço em branco. Em seguida, então, iremos acessar o site do hostube.net. O link dessa página está aí na descrição. Onde aqui vai ter o código para alterar a cor do botão de adicionar o carrinho. E o que você vai fazer é acessar esse site. Vim na opção de script. E clicar no botão. Clique aqui para copiar o script. Basta clicar. Com isso, o script vai ser copiado para o seu Ctrl C. E agora, podemos voltar para a página da Shopify. E aqui, de volta ao arquivo da Shopify. E o que nós vamos fazer é vir na linha onde deixamos em branco. E vamos dar um Ctrl V para colar. Prontinho. Ao colar, esse é o código para alterar a cor do botão de adicionar o carrinho. E aqui vai ter no meio dele escrito Background traço Color. E vai ter um código começando com o jogo da velha. O código da cor. E vai ser aqui onde você vai adicionar a cor que você quer para o seu botão. E caso você não tenha o código, não saiba qual é o código da cor que você quer colocar. Basta você voltar no site do Host2B. E aqui no site do Host2B, acima tem site para escolher a cor. Então, basta entrar nesse site htmlcorlercodes.com. Então, basta clicar. Será, então, aberto a página do site do HTML Corler Codes. E aqui, logo abaixo, vai ter um campo com a palheta de cores disponíveis. E aqui tem diversas cores que você pode escolher. Então, as cores são praticamente infinitas. Você vai na cor que você deseja selecionar. Você consegue alterar a tonalidade dela. Se quer mais claro, se quer mais escuro. Então, você pode escolher a cor. Então, eu vou escolher uma cor desejada. E após você escolher essa cor, basta você copiar o código dela. E o código aparece logo acima, onde está escrito Hex. Então, vai ter que começar com o jogo da velha e o código. Então, basta você selecionar esse código e dar um Ctrl C para copiar. Após copiar a cor, você pode, então, voltar para o Shopify. E aqui, onde está escrito Background Color. Depois do jogo da velha, basta você selecionar tudo antes do ponto de exclamação. Apagar e dar um Ctrl V para colar o novo código da cor. Lembrando que tem que deixar a exclamação Importante depois do código para funcionar. E feito isso, abaixo, na linha seguinte, vai ter aqui escrito Color. Esse Color, ele é a cor do texto do seu botão. Caso você preferir que a cor do texto fique em branco, basta você deixar a palavra White, que como está. Então, eu escolhi uma cor mais escura para o meu botão. Então, o texto vai ficar em branco. Caso você escolha uma cor clara e queira que o texto fique preto, basta alterar onde está escrito White, apagar e editar a palavra Black, que é preto em inglês. E aí, a cor do texto vai ficar em preto e o fundo vai ficar da cor que você escolheu. Eu vou deixar como White, que o meu texto vai ficar em branco. E após fazer essas alterações, basta realizar e salvar esse arquivo para que ele seja colocado na sua loja. Então, para salvar, basta vir no lado direito, superior, e clicar no botão escrito Salvar. Então, basta clicar. Prontinho. Com isso, agora a alteração já foi salva com sucesso e já alteramos a cor de adicionar o carrinho. Então, a gente pode acessar a nossa loja para ver a alteração. Então, já estou com a minha loja aqui aberta. Antes da alteração, então, o meu botão está na cor padrão. O que eu vou fazer? Simplesmente recarregar a página. E ao recarregar a página, agora a cor do botão de adicionar o carrinho já foi alterada com sucesso. E a cor, então, ficou o fundo da cor que eu escolhi com a letra branca. E com isso, agora você também conseguiu alterar a cor do botão de adicionar o carrinho corretamente na sua loja. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!